Levanta a mão alto agora! Se tu souber, salta a voz, vai! Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus! E aí? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus! A hora! A cabeça que o teu nome cresça, existindo bem, existindo bem Saia, nossa! A minha vida é sua casa, existindo bem Devemos falar a você, você quer que eu tenha Eu te imaginocir, eu te imagino, eu te imagino Eu te imagino, eu te imagino, eu te imagino Obrigado.